E aí a moça me disse, olha o seguinte, o governo trancou tudo, não tem cirurgia, nada, só quem está no hospital. Não só as cirurgias eletivas, que são 1.100 a cada mês, mas também 6.500 exames e 1.000 consultas mensais com especialistas estão suspensos nos três hospitais de Canoas, no Nossa Senhora das Graças, no HPS e no Hospital Universitário. A prefeitura tomou a medida porque os repasses do governo do estado têm sido insuficientes. Na maior parte dos meses do ano, o valor foi menos da metade dos cerca de 11 milhões pactuados. A soma do resíduo deve chegar a 37 milhões de reais no final de novembro. Falta dinheiro para insumos e os salários já estão atrasando. Por isso, somente atendimentos de urgência e emergência foram mantidos. Já nos foi informado de mais dois meses com diferenças de repasse, nós não temos como compor isso. Como eu te disse, o prefeito já estava lançando mão de recursos próprios do município. Então, neste momento, nós não temos como fazer isso. A gente solicita e deixa bem claro que isso é uma responsabilidade do estado. Então, o estado tem que fazer esse aporte. Porque, assim, esta prestação de pactuação foi feita em cima de uma negociação, em cima dos repassos. No momento que não tem esses repassos, todos os outros municípios sabem disso também. O seu Carlos está com todos os exames prontos e saiu de Sapiranga, um dos 156 municípios referenciados para os hospitais de Canoas, para marcar uma cirurgia que aguarda há dois anos. É osso com osso. E eu não aguento mais a dor. O que me ajuda um pouco é a injeção. Eu estou todo prontinho aqui. Tem que esperar o que eu vou fazer. A cirurgia é uma cirurgia cara e eu não tenho dinheiro para isso aí. Então, eu tenho que me agarrar nisso aí. O SUS é a única solução. Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde informa que pagou dívidas antigas e mantém o esforço para regularizar repasses para hospitais e prefeituras. Na semana passada, 54 milhões foram quitados e nos próximos dias ela deve apresentar a data de pagamento de valores em aberto, que somam 130 milhões de reais.